Olá, Paz de Jesus para todos vocês. Então hoje eu vou fazer aqui um experimento com essa batata doce. Eu vou fazer uma pendente na água, que eu vi algum tempo atrás, eu vi isso e agora eu lembrei. E sempre para fazer, nunca fiz. E agora eu vou fazer para ver o que dá. E aí vocês, vou gravar esse vídeo hoje, né? E depois eu vou te vai mostrando aí, no longo do tempo, ver como é que se funcionou, se não funcionou, né? Aqui, essas batatas estão brotando, você vai cortar. O resto da batata você vai cozinhar e comer, é claro. E essa aqui você vai fazer o seu vaso. Quebrou um aqui, mas não tem nada não, ele brota também. Ok, e aí a gente vai fazer uma pendente. Pode usar um vaso reciclado, ou até mesmo um vaso aí. A batata está boinha, só no jeito de comer. Se você não quiser plantar no chão, você planta na água, igual eu vou fazer aqui. Ok? Olha só. Vou pegar ali a vasilha que eu vou fazer, eu vou fazer num vasinho reciclado. Para ver o que dá, né? Se der certo, eu vou fazer outras. Aqui já cortado, eu peguei essa vasinha aqui, a gente compra com chocolate. Coloquei a água, mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu vi. O que eu vi, colocava direto na água. Mas eu, como eu conheço batata doce, eu sei que ela é perecível. E ela pode estar apodrecendo aí, se não trocar água todo dia. Eu vou fazer isso aqui, é um experimento. Se der certo, vou fazer vários, né? E daí eu vou fazer só para ela ficar aqui, tipo, sem hidroponia. Para não apodrecer e não ficar com mau cheiro, né? Aqui tem mais, se você quiser fazer um vasinho aí maior. O dia que eu vi, a mulher botou uns cinco. Fazendo que eu vi isso. Ela botou uns cinco brotos desse aí, ó. Numa vazia só. Mas eu só estou com essas duas aqui. Essas duas, esses três brotos, eu vou fazer aqui com os três. Porque quando ela fez lá, eu vi que ficou muito bonito. Encheu bastante, né? E a batata doce tem uma flor lilás. O dessa mulher que eu vi há muitos anos atrás, em Ramava. E quando estava florida, a batatinha roxa tem as florzinhas lilás, como eu falei. Ficou muito bonito. E eu espero que o meu aqui também fique. E aí vocês vão acompanhar aí, no decorrer do tempo. Essa hoje é 31 de janeiro, 2022. E daqui uns 15 dias eu volto a mostrar para vocês como é que está. Botei aqui um arame para pendurar. E vamos aguardar. Eu espero que o meu descer tanto quanto o dela. Fui! 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 Fui!